Bom dia pessoal, hoje é 17 do 6, trouxe banana para os micos do apiário e eles fazem a festa aqui ao redor tem vários, mas está muito frio, eles estão meio acanhados devido à temperatura mas o apetite está bom, está ótimo e até a próxima, seu eterno permitir